Sargento Mesquita, secretário do Código de Segurança. Sargento Mesquita, é um trabalho conjunto, né? Aqui vocês estão dialogando para que essa força-tarefa aconteça de forma que a população esteja segura e também cumpra a legislação, né? E que todos também estejam com saúde posteriormente, né? Com certeza. Estamos reunindo aqui com todos os órgãos de segurança, com a área municipal, a nossa polícia militar, justamente para se fazer cumprir o decreto que regula a questão do Carnaval em Caxias. Como bem fala o decreto, hoje é a pravedade, a ocupação de espaço público para a realização do Carnaval. Então, estamos montando as equipes de realização justamente para evitar essas aglomerações em algum espaço público. E aí, esse trabalho, aquela operação conjunta, ela vai existir? Ou seja, durante todo esse período do Carnaval, é isso? Com certeza. A gente vai começar a pontuar a partir de sexta-feira. Todas as equipes vão estar reunidas nessa fiscalização em todos os espaços públicos que, porventura, venha acontecer alguma festividade na Carnaval.